Música Nessa semana estamos chegando finalmente a Roshanah, Yomadim, o nosso dia do julgamento e sempre me lembro de uma história interessante de uma pessoa que ele vai numa loja de imóveis ele gosta de um armário, ele vê o preço e ele pede para o dono se ele pode pagar e ele dá um cheque para daqui a 30 dias então o dono é super simpático, ele concorda, ele dá o crédito para a pessoa nesses 30 dias, quando passam os 30 dias ele vai depositar o cheque, cheque sem fundo ele tenta ligar para a pessoa, tenta mandar e-mail, nenhuma resposta então o dono aceita a perda normal no comércio passa um ano, aparece aquele mesmo homem na loja de novo e o dono está bravo com ele, fala, olha eu te procurei, você não pagou não, desculpa, ele tem um milhão de desculpas, problema no emprego, não estava bem, não sei o que mas não se preocupe, esse ano eu preciso comprar uma mesa e eu vou pagar e o dinheiro vai entrar na conta, não se preocupa, eu vou pagar também tudo do ano passado passam 30 dias de novo, o dono da loja deposita, sem fundo de novo mais uma vez ele tenta, telefone, manda e-mail, nenhuma resposta mais um ano se passa e de novo, pela terceira vez, aquele cara de pau aparece o dono agora quer matar ele e aí ele começa, não, porque eu estava doente, não, mas não se preocupa eu já estou curado, eu já estou com emprego esse ano vai ser diferente quanto tempo o dono da loja vai confiar? o ponto é que a gente faz exatamente a mesma coisa com a Shem o que a gente faz todo ano? chega em Roshanah, a gente promete para a Shem que esse ano vai ser diferente que ele pode confiar, que ele pode dar mais um ano de vida e aí, chega durante o ano cheque sem fundo a gente não faz o que a gente prometeu tudo o que a gente decidiu, a gente acaba não conseguindo cumprir e Deus fica esperando o pagamento qual é a solução para essa história ter um final feliz? a gente chegar na loja e a gente comprar o que dá para comprar a gente muitas vezes em Roshanah por que a gente não consegue manter o que a gente decidiu? porque a gente decide coisas grandes demais que realmente são difíceis de manter durante o ano e o que a Shem quer da gente é o contrário crescimentos pequenos que a gente chegue em Roshanah em algumas áreas da vida distribuído em Benadam Le Haverot da pessoa com o companheiro Benadam Lamakom da gente com a Shem Benadam Le Atzmó da pessoa com ela mesma pequenos crescimentos coisas pequenas não dá para terminar de repente de falar Lashonah mas a pessoa pode dedicar algumas horas do dia que ela vai ser mais cuidadosa não que o resto do dia ele pode falar Lashonah sem problema mas naquelas horas ela vai ser mais cuidadosa não dá para melhorar filar inteira de uma vez só mas pegar a primeira Brajá que é a Brajá mais importante em termos da Kavanah da intenção e trabalhar nessa Brajá Birkat Amazon tentar fazer sempre o Birkat Amazon lendo num livro e nunca de cabeça tentar nas Brajot do dia a dia fazer a Brajot parada fazer de uma maneira que a gente se concentra no que está fazendo e faça com a intenção correta é isso que a Shem quer que a gente compre de pouquinho e consiga ir pagando não adianta fazer uma compra muito grande que chega daqui a 30 dias o cheque está sem fundo Bezrat Hashem se a gente mostrar para a Shem em Roshanah que a gente tem um plano para o nosso ano a gente quer crescer aos pouquinhos mas constantemente com certeza Deus ele vai assinar embaixo e ele vai decretar a gente colocar todo mundo Bezrat Hashem no livro da vida para um ano com muita Brajá com muita Tzlachá com muitas alegrias Shana Tová Tzlachá 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 Tchau, tchau.